Oi, oi, piquezinhos cria, piquezinhos cria, piquezinhos cria Acordei mais uma vez, me agarrou E o seu cheiro impregnado na minha roupa Só pica o resto do seu beijo na minha boca Você deu conta e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Ah, faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Só pica o resto do seu beijo na minha boca Você deu conta e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Ah, faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Só me dá prejuízo